Bom, meu nome é Vitória, eu vou fazer 20 anos agora no dia 5 de janeiro. Eu sou de Porto Alegre, no Brasil, e eu tô aqui no recesso de Ano Novo, que é um período que não é férias, mas eles liberam as pessoas pra viajarem um pouco. É a minha primeira vez no Uruguai, e é a minha primeira vez viajando num hostel. Eu me surpreendi bastante. Antes de viajar, eu tinha muito medo de ir pra fora do país e passar muita dificuldade, mas as pessoas me surpreenderam bastante. A sensação de segurança aqui no Uruguai é muito grande. Todos os lugares que eu fui, eu não me senti com medo em nenhum momento, muito menos ameaçada. Uma das grandes diferenças do Brasil, porque os motivos que eu não gosto de Porto Alegre, o povo é muito preconceituoso, muito racista e muito segregador, e aqui não. As pessoas se tratam muito bem, são muito simpáticas e são muito abertas. Eu adorei conhecer o Uruguai, eu me surpreendi bastante com o litoral, é muito bonito. As praias são lindas, a água é maravilhosa. Fora isso, no Brasil, eu trabalho com design, faço publicidade. Eu trabalho com fotografia, gosto mais da parte de construção de marca mesmo. E a gente faz um trabalho na agência de publicidade que eu trabalho, de construção de marca através da imagem, fotografando produtos dentro do contexto de utilização. Então, eu gosto bastante dessa parte, gosto de construção de identidade. Porto Alegre, na minha opinião, não reflete o Brasil, não reflete a identidade do Brasil, assim. Eu não gosto, não acho uma cidade legal de morar. Eu não sou de Porto Alegre, eu sou de São Paulo. E, não sei, o povo me desagrada, o tempo me desagrada. Mas, fora isso, eu acho que... Eu acho que... Eu quero logo sair de Porto Alegre, morar em outra cidade, não sei, como Curitiba ou Minas Gerais. E aproveitar um pouco mais o clima tropical do país. Mais a coisa... Mais a coisa...